E aí, Uettetei, bora lá ressuscitar a carava? Vão, hein? Pode mandar, Uettetei! Tem umas mercadorias pra descarregar aqui, né? Tem umas caixas de marcha, comprei, achei lugar barato, comprei logo quatro. Tava muito barato, não podia perder, né? Pala! Guardar essas peças aqui. Boazinho. Uettete chegando com a mercadoria. Pó vim, pó vim. Aí deu! Tava muito tempo que não funciona. A chave, Zé. Vou colocar o auxiliar de partida. Ai, é, Sean. I'm not back. Tem muito tempo que ela não funciona Então vamos ver se o injetor está jogando gasolina A cuba pode ter evaporado todo o combustível Aí até ela chegar lá do tanque, demora um tempo Parafusaram a tampa aqui, não dá pra ver Deixa eu ver se eu ouço, acelera aí Não, não tem gasolina aqui ainda não Deixa eu buscar um negocinho ali A bisnaguinha que eu arrumei tem só um pouquinho de gasolina Se acabar eu vou usar o spray Vai Só não prenderam nada Então galera, essa é uma Caravan 79 SS E a gente está com o desafio de resolver a questão da fumaça Ela solta muita fumaça pelo escapamento E ela tem um barulho na frente do motor Parecido com um alternador É um assobio, é um gritado Então a gente está com a expectativa que seja a engrenagem A engrenagem do girabrequim com a engrenagem do comando Que está fazendo esse barulho Então no processo de desmontagem do motor A gente vai observar se realmente essas engrenagens estão comprometidas ou não O que a gente pensa para resolver o problema A gente acredita que o anel de seguimento tenha colado Então vamos ter muita atenção na desmontagem Para ver se realmente existe um anel colado Ou algum desgaste excessivo em algum cilindro Que faz a queima de óleo ser excessiva Não é uma queima de óleo simples de cabeçote Mas como o cabeçote vai estar na mão A gente vai mandar para a retífica para conferir E lembrando que a prioridade aqui é corte de gastos Então a gente não pode gastar com a SCAR Temos que resolver única e exclusivamente o problema Como a gente tinha comentado a respeito do barulho Esse é o barulho que faz Mas a gente já tirou a correia do alternador A correia externa e o barulho continua Então esse carro não tem nenhum acessório Não tem direção hidráulica Não tem ar-condicionado Só tem o alternador E quando a gente solta a polia do alternador O barulho persiste Vou acelerar aqui para ver se a gente consegue ouvir Esse barulho é da correia Agora o segundo barulho é a questão da fumaça Nós vamos desmontar o motor aqui O que nós vamos começar a fazer nele? Primeiro de tudo nós vamos começar soltando a bateria Os polos da bateria Desconectar toda a parte elétrica Vamos começar também a soltar o óleo do motor Soltar o líquido de arrefecimento Soltar as mangueiras Desconectar as mangueiras Soltar o radiador A partir disso nós vamos começar a montar o motor Por questão de aliviar o peso Para ficar mais fácil para tirar o motor Vamos começar soltando a trava do capu Soltar tampa no cabulador Começar a soltar os coletores de admissão Coletor de escapa Depois destorquear o cabeçote Tirar o cabeçote Vamos também pôr no ponto para ficar mais fácil Para fazer a manutenção lá fora E depois disso soltar a caixa Soltar a parte de baixo para poder tirar o motor Então vamos nessa Soltar a parte de baixo para poder tirar o motor Soltar a parte de baixo para poder tirar o motor Soltar a parte de baixo para poder tirar o motor Soltar a parte de baixo para poder tirar o motor Soltamos tudo aqui já Soltamos o coletor Soltamos o radiador Já soltamos a tampa de válvula Já fiz para cruzar no ponto Soltamos o distribuidor Agora a gente vai soltar o cabeçote Que tem uma sequência para todo o cabeçote No caso desse aqui a gente vai soltar cruzado Começando das extremidades para dentro Então a gente vai soltar um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Até o meio Vai destorqueando devagar para não empenar E depois soltar os parafusos e retirar o cabeçote Vai, 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 ele já sai Pode ir O Ricos, conta para nós aí O que você achou lá no caravana? Não é quebrado Na hora de tirar ele já pulou quebrado? Já pulou quebrado Foi soltando e Saiu quebrado Esse aqui quebrou em três partes Tanto é que nem está aqui, está jogando Está do lado encostado Quebrou E os outros? Mas que cilindro que era esse? Primeiro, segundo? Primeiro, segundo Primeiro, segundo cilindro quebrado Primeiro, segundo quebrado O quinto e o sexto ainda não tem que ver Já os outros não estão quebrados Mas aí Os anel de ódio também De tanto sujeiro É Travado Anel travado Esse aqui também não quer quebrar não Está travado É o que a gente viu Que todos estão com a cabeça igual Todos estão sustos por igual Então, beleza Graças a Deus achamos problema Vou trabalhar agora para montar Certo, mano? O que é o que é o que é? Vamos lá. 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 Nossa, ficou silenciosa demais. Que loucura, hein? Olha a cara de alegria do menino lá. Que loucura, cara. Que loucura, cara. Muito silenciosa. E a fumaça? E a fumaça? Acabou com a fumaça. Acabou com a fumaça. E a fumaça. E a fumaça. E a fumaça, tá? Que loucura, tá? Que loucura, tá? Tá. A CIDADE NO BRASIL 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 E aí